Samsung anuncia a Galaxy A8s com notch circular. Professor Mauri, vamos começar com a primeira notícia e vou começar a marcar o tempo que é o que eu não fiz ainda. Vamos começar falando de Samsung Galaxy A8s com Infinity-O e câmera tripla, Sr. Tartar. Também conhecido como notch circular. Também conhecido como notch circular, a Samsung já havia anunciado no seu evento de desenvolvedores que iria começar a trabalhar com notch, algo que surpreendeu o mercado, né? Porque a Samsung estava resistente a isso, mas não é aquele recorte tradicional com dentinho. Eles estão utilizando recortes diferentosos, como por exemplo, esse circular aí, simplesmente para mostrar a câmera. Então, praticamente toda a frente do aparelho é tela, senhoras e senhores. Esse produto que foi criado, pensado no mercado chinês, tem o seu lançamento previsto agora para o dia 21 de dezembro. E por enquanto, somente na China mesmo. Olha só que bonito esse acabamento metalizado na parte traseira. Vocês podem ver que o sensor digital também está ali na parte traseira do produto. Cara, esse é o tipo de coisa que o mercado... Primeira coisa, o mercado está me surpreendendo, mas a gente vai falar sobre isso depois. Agora, tem uma questão que é extremamente marcante, cara, porque a Samsung falou que não ia usar notch e está aí. Está aí usando notch. Está aí usando notch. Firme e forte. Até o wallpaper que eles colocam aí tem escuro ali naquele cantinho para não aparecer tanto, né? Para não gerar um incômodo tão grande. O que você achou do notch? Cara, eu gosto desse notch circular, acho charmosinho. É uma outra proposta e acho que é isso aí. O mercado enquanto não conseguir colocar somente tela na parte frontal de uma maneira satisfatória. Tem que ser adaptando e eu acho que é isso aí. Vamos usar o notch bolinha. Eu acho que a gente vai ver muito disso em 2019. Eu acho que um produto desse acaba chegando no Brasil sim. Talvez não desse jeito, mas com pequenas alterações. Tem cara de produto brasileiro. Falando um pouco das configurações, tá? Ele é um produto com uma tela de 6,4 polegadas. O que surpreendeu é que eles não anunciaram ele com o Super AMOLED, que é uma tendência sempre que a Samsung acaba seguindo, tá? Então a gente ainda não tem certeza de qual vai ser a configuração da tela. Mas ela tem 6,4 polegadas, ela é Full HD e tem o notch circular. O processador é um Snapdragon 710, que também não é algo habitual de se ver hoje nos produtos em 2018. Ele vai com duas opções de RAM, 6 e 8 GB de RAM e armazenamento de 128 GB, com expansão para cartão microSD. Um produto bem completinho. Bem completinho, cara. A câmera traseira é tripla, sendo o sensor principal de 24 megapixels com abertura f1.7. O sensor secundário, ele é um sensor de zoom, então ele tem com 10 megapixels com abertura f2.4. E tem o sensor, o terceiro sensor seria pensado naquelas fotos para profundidade, para você fazer o efeito buquê, aquele efeito de desfoque de fundo. Então ele só tem 5 megapixels com abertura f2.2. A frontal também tem 24 megapixels com abertura f2.0 e ele tem 3.400 mAh de bateria. É um produto bem redondinho, viu, tá? Tá bem, bem redondinho mesmo. Quero ver ele no Brasil, viu? Eu acho que um produto desse, se não chegar no Brasil, vai chegar com certa... Vai chegar um produto parecido com esse no Brasil. Com qual? E a linha toda da Samsung, eu acho que por ano que vem a gente vai ver, se não o Note O, vai ver outro tipo de sistema, mas com mais tela. Mais tela. Todo mundo vai ter mais tela. E o que é mais legal é que tá claro que a Samsung está investindo na sua linha intermediária premium, que é a linha A. Eles estão lançando várias variações, esse produto já saiu o A7, eles já anunciaram o A9 fora do Brasil, agora esse A8s. O negócio tá, meu, nervoso. E, assim, vale lembrar que esse produto tá sendo lançado na China, porque o mercado asiático está on fire. O mercado asiático tá pegando fogo, tanto é que normalmente nessa época do ano a gente já não tem mais lançamento. E esse ano tá tendo lançamento atrás de lançamento atrás de lançamento. Esse update é basicamente smartphone. É basicamente smartphone. Então, assim, a Samsung vai pegar pesado pra competir com a China, cara. É. Tanto que, vamos para a próxima notícia. Antes, antes, eu quero saber o que você achou desse novo Galaxy, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal. Beleza? Beleza. Curtiu a notícia? Você vai amar o programa completo que tá nesse vídeo aqui. Aproveita, se é novo aqui no canal, se inscreve, porque aí toda semana você pode acompanhar o update ao vivo. Exatamente, então já aperta a sinetinha pra não deixar de ser notificado. Aquele joinha e Raul, tchau!